O que você estava dizendo? Nada não O que você estava dizendo? 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 Vamos lá. 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 , Vamos lá. 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 Vão embora. Quantos caras você viu? A gente tem que dar uma pegada. A gente tem que dar uma pegada. O que foi por aqui? Vamos nessa! Chequem a sala. O que foi por aqui? Merda! Covarde! Você tá bem? Você reconhece algum deles? Não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Puta merda. Encara! Não sei pra onde fugir. Cadê, porra? Melhor espalhar. Estão fodidos na nossa mão. Tchau. Tchau. Cala a boca. Tchau. 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 Se abaixando. Tchau. Sabiam que станou rodar, não sabe? Queatorsa. Tem ali. Em quebrar. Ela ia descer lá? Sei lá. Revisaram disso aí? O Greg foi pra colina do Capitólio. Ele deve voltar com os caras a qualquer momento. Cala a boca! Laura? Você tá bem? Me responde, pô! Laura! Pode deixar. Pode deixar. A Laura morreu! Tem alguém lá fora! Tem que varrer essa porra toda! O que é isso? O que é isso? Já era! É melhor começar a correr! Jesus! Achei que foram todos. É melhor a gente nem descobrir. Pues sabe! Tchau, guarda. Tchau! Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Bora. Vamos lá. 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 Amém.